Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. É importante se inscrever, cara, tá vendo o vídeo aí? Já se inscreve. E aproveita, deixa o like, comenta, compartilha. Cara, pra quem você compartilhar, você pede pra ele também deixar o like, comentar, compartilhar também, assim por diante. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, que estão comigo todos os dias aí. Demais, muito obrigado. Se você quiser ajudar mais o canal, tem o Pix na tela também na descrição do vídeo. Ou se não, o Valeu Demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão, com o qual você clica e tem várias opções pra ajudar. Muito obrigado a todos que já estão ajudando. E peço também que você se inscreva no meu canal secundário, o Quebre Toda Cidade. Se precisar postar os vídeos lá, você já tá inscrito, não vai ter estresse nenhum. E já me ajuda aí, vamos crescer lá também. Muito obrigado a todos, hein? É de graça o Quebre Toda Cidade, não custa nada, só ir clicar lá. Não precisa nem colocar notificação, só se inscreve lá e fica inscrito, valeu? E ajuda, vamos lá. Seguinte, galera. Final aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Cariocão, Flamengo e Fluminense. E a Federação do Estado do Rio de Janeiro definiu, na tarde desta terça-feira, os dois árbitros. Árbitros FIFA, hein? É, pras finais do Campeonato Carioca. Foi estabelecido que Wagner Nascimento Magalhães e Bruno Aileu apitarão os duelos. O Wagner Nascimento dia 1º e o Bruno Aileu no dia 9 de abril. Então você já fica sabendo quem são os árbitros aí, os árbitros FIFA. Então, teoricamente, uma arbitragem de alto nível, né? Assim a gente espera a Aloncer, mesmo a gente sabendo que não é aquelas coisas, né? Mas vamos lá, né? Então tem árbitro FIFA aí, pelo menos é uma moral aí que dá para o confronto. Vamos lá. E falar nisso, e a final desse Carioca já tem mais de 50 mil ingressos vendidos já. Não há entrada mais para a torcida do Flamengo. Para variar, né? Só para variar. Flamengo esgotou todas as entradas. Todas as entradas. Então aí, o Flamengo já esgotou todas as entradas. E sobrando ainda ingressos para a torcida do Fluminense, né? A bola rola no Maracanã, às 20h30, do dia 1º de abril, né? Não vai ser o dia de mentira. É um jogo de verdade. E aí estão esperando um público acima de 60 mil. 50 mil já foi, tá? Então a torcida do Fluminense tem que correr aí para garantir a sua entrada. Tá? E é o seguinte. Uma surpresa aí. Vamos lá. Treino no Flamengo, né? Como é que ficou o treino no Flamengo? Porque o Gabigol não estava treinando. Estava treinando separado. E também o Varela não estava treinando no campo. Nesta terça-feira, parece que os dois treinaram no campo, mas separado, né? Como é que ficou aqui, ó? Vamos ver os detalhes. Treinaram normalmente Bruno Henrique, Felipe Luiz e Vitoruco. Todo mundo no campo lá, normalmente. E iniciaram o treino separadamente. O Gabigol e o Varela. E foram desfalques. Continua o Mateuzinho, que tem fratura. O Pablo, uma muscular. Eric Pulgar. E o Arrascaeta. E o Vidal, que foi convocado. O Vidal foi convocado lá para a seleção do Chile. Então, esses caras que foi o treinamento hoje, tá? Vale ressaltar que, apesar de ter treinado normalmente, Bruno Henrique segue tendo atenção especial do Departamento de Futebol do Flamengo. Porque a ideia é ter cautela com o retorno do Camisa 27 aos gramados, né? Para evitar possíveis novas lesões, né? Então, todo cuidado está tendo com ele lá. Desse modo, o jogador trabalha para recuperar 100% das condições físicas antes de voltar a atuar com a camisa do Flamengo. Pulando de campeonato, né? Agora aí, com o barulho do ventilador, né? Porque tem uns cachorros latindo lá fora, se fechar tudo aqui, não estou aguentando de calor. Vamos em frente, né? Você já sabe quando é que o Flamengo vai estrear na Libertadores? É, o Flamengo vai estrear na Libertadores enfrentando o Alcas do Equador. A primeira partida da fase de grupos. E será no dia 5 de abril, ó. A final do Carioca é dia 1º e dia 9. No meio, o Flamengo tem que viajar lá para o Equador, longe pra caralho. E jogar no dia 5 de abril, às 19h. E o jogo vai ser transmitido pelos canais SPN e Star. Então, já fica preparado aí o primeiro jogo do Flamengo no dia 5 de abril. Vamos pra frente. Eita! Dorival Júnior, né? Dorival Júnior está desempregado, né? Ele não fechou com nenhum time desde que ele saiu do Flamengo. Foi feita, né? Aquela maneira muito legal que o Flamengo fez com ele, né? E não renovando o contrato. Enrolando, enrolando, enrolando. E acabou por não renovar. E o Dorival deu uma entrevista aí. Falou sobre novas propostas. Segundo ele, ele não teve propostas até o momento. A não ser clubes de fora do país. O que pra ele seria importante também, né? Acabou não finalizando, mas ainda pode acontecer. Internamente, não. Não teve nenhum propósito de time nenhum no Brasil. Ele teve de equipes asiáticas. E está conversando com algumas equipes sul-americanas. Que podem dar certo. Então, esse é o que o Dorival contou, né? Aí, entre aspas, ó. Como sempre foi na minha vida, nunca precipitei nada. Sempre procurei dar um passo com muita certeza e segurança. Fico no aguardo para que as coisas aconteçam de uma forma natural. Nunca me ofereci em momento nenhum. Posso levar isso até o fim da minha carreira. Vai acontecer no momento adequado. O principal é que eu esteja ainda melhor preparado que no ano anterior. Para que a equipe que me contrate possa alcançar o retorno desejado em cima do meu trabalho. São palavras do Dorival, né? Após deixar o Flamengo, ele chegou a ser especulado na seleção brasileira. No entanto, o baixo desempenho da equipe na reta final do campeonato, aliado à eliminação da equipe de Tite, nas quartas de final da Copa do Mundo, fizeram com que a CBF desse como prioridade a contratação de um treinador estrangeiro. É isso aí, né? Dorival segue aí na caça por algum clube aí. Eu até achei que ele tinha voltado lá para o Ceará, né? Eu não sei de onde eu vi isso, cara. Mas não foi para lugar nenhum, não, né? E vamos lá, né? Arthur, lembra do Arthur? O mercado da bola agora. O Arthur, aquele que jogou no Grêmio, foi para o Barcelona, era da seleção brasileira. E depois deve ter caído o futebol dele, porque ele deu uma sumida, né? Hoje ele está no Liverpool, pertence a Juventus, está emprestado para o Liverpool. E ele foi oferecido ao Flamengo. Só que o Flamengo, ele é um volante, né? O Flamengo recusou por causa do alto salário dele, né? Segundo as informações aí do torcedores.com, do portal, o Arthur ganha em torno de 2 milhões de reais por mês, né? E lá no Liverpool, você está ganhando 355 mil euros, né? É 2 milhões por mês agora, né? Tem 26 anos, é novo ainda, né? E começou a sua carreira no Grêmio, passou pelo Barcelona, chegou na Juventus. Os italianos optaram por emprestar o jogador para o Liverpool, onde estava uma temporada e atuou apenas um jogo. Não deve estar bem, né? Se o Juventus já mandou o cara para lá, não aproveitou o cara. E o Liverpool, quem emprestou, o cara paga 355 mil euros por mês. E o cara não joga? Está estranho, né? O Neve está bem fisicamente, não. Mas faz parte, né? De repente encaixa algum time aí e joga bem. O problema é o salário, né? 2 milhões? Quem vai pagar no Brasil isso aí? Pouca gente consegue, mas será que vale a pena? Esse é o detalhe. E vamos lá, né? O Richard Rios, que passou pelo Flamengo, fechou o contrato com o Palmeiras, foi vendido por 6 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos dele. Ele que tem parte do seu passe, que pertence ao Flamengo, que é 25%. Ele, na entrevista dele para a TV Palmeiras, ele não citou a passagem pelo Flamengo. Por que será, né? É muito estranho isso. Ele falou que começou no Putzal, que veio para o Campeonato no Rio. Aí depois ele foi para o México. E depois do México ele voltou e tal. Quer dizer, não falou do Flamengo. Aconteceu alguma coisa no Flamengo? Você que é flamenguista, que é flamenguista, está direto aí, que vivencia o Flamengo há mais anos aí. Eu não lembro desse cara no Flamengo, sinceramente, né? Deve ter passado meio rápido por lá, né? Ele tem 22 anos, né? E fechou com o Palmeiras agora. Fez um ótimo campeonato paulista. Eu vi contra o Palmeiras, jogou muito, por exemplo, contra o Palmeiras. O Guarani jogando mal, mas ele jogando muito bem. Deve ter chamado a atenção do Abel Ferreira, com certeza. E aí fechou com o Palmeiras. E é estranho, né? Ele não ter falado que não passou pelo Flamengo. Pelas palavras deles, é assim, ó. Minha trajetória é um pouco atípica. Joguei futsal até os 18 anos, mas destaquei na seleção colombiana em um campeonato no Rio. Tive uma passagem curta pelo México, e voltando de lá, fui para o Guarani. Joguei na Série B o ano passado e fiz uma boa campanha no Paulista deste ano. E agora estou aqui, no Palmeiras. Feliz. A adaptação do futsal para o campo foi muito boa e tranquila. Não precisei de muito tempo. E estranho, né? Estranho, né? Aí falou que tem um sonho de jogar no Libertadores, jogar no time grande, que é uma conversa toda, né? Que o jogador chega, faz, né? Está feliz, né? O sonho, bababá, beleza, né? Mas é estranho ele não ter falado por que ele andava a passagem dele no Flamengo. Se você sabe, coloca aí nos comentários, por favor, porque aqui não fala nada, né? E vamos lá. Uma surpresa, agora sim, né? Bruno Henrique, que atuou no Palmeiras, atuou no Corinthians antes do Palmeiras, mas o auge dele foi no Palmeiras, e aí saiu meio em rusga com a torcida, que a torcida estava meio de saco cheio dele. Ele foi embora, na época do Luxemburgo, né? Antes do Abel. Ele foi embora para a Arábia, né? Eu acho que se tivesse ficado ainda com o Abel, ia ser um baita de um jogador, velho. Ia ser uma importância fudida no Palmeiras esse cara, porque ele jogava bem. E estava desanimado, né? Como todo mundo estava desanimado. Zé, Rafael, Beiga, Rony. Aí chegou o Abel e deu jeito no negócio, né? E aí esse Bruno Henrique agora está... Foi oferecido ao Flamengo, né, cara? E vários times estão de olho nele, porque acabou lá o contrato dele com o Al-Witt-Had, né? Em fim de contrato com o Al-Witt-Had, o futuro do volante Bruno Henrique, 33 anos de idade, e aí jogador do Corinthians de Palmeiras, tende a ser voltar ao Brasileirão. Com o Al-Witt-Had, o Bruno Henrique tem contrato até julho deste ano, e tendência é que o atleta não fique mais no clube. Próximo de ficar livre no mercado, teria dito seu futebol oferecido ao Flamengo, que no mercado busca por um volante. O nome do jogador foi sugerido à diretoria do clube carioca, segundo a Flaweb. E o nome agora está sendo avaliado por Vitor Pereira. A idade pode pesar na negociação. Se bem que, né, eu não é querer defender, né? Assim, ó, o negócio da idade do Bruno Henrique, ele é um cara que se cuida muito. Isso não pode falar, velho. O cara é. O cara se cuida, não tinha problema físico, o cara é muito bom esse rapaz aí. É que ficou desanimado, né? Ficou desanimado. Além do Flamengo, outros dois gigantes do Brasileirão estão de olho no Bruno Henrique, Cruzeiro e Inter. Por ora, o acordo ainda está distante, mas as coisas deverão escantar nos próximos meses, tá? No mercado, a prioridade do Inter é Queller, do Al-Rilau, e por isso, Bruno Henrique corre distante do clube. Já o Cruzeiro pode ser um destino certo, já que precisa de reforços para o Brasileirão de 23. A informação é do portal Goal. Será que o Flamengo pode trazer o Bruno Henrique? É um bom jogador, né? E aí eu acho até perfil do Flamengo, né? Não sei como é que ele está fisicamente, mas como eu disse, ele era um cara que se cuidava muito, né? Poderia ser um bom reforço aí, dependendo de como é que ele está fisicamente jogando também, né? Finalizando esse vídeo da série Eu Amo a Libertadores, vamos falar de alguns jogadores que nós vamos encontrar, nós podemos ver aí jogando nessa Libertadores de 2023. Alguns medalhões que eu imaginava que não estava nem jogando mais, velho. Vamos lá. Começando aqui com Marcelo Guerreiro, não, Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro, Marcelo Guerreiro. Marcado por ter sido autor do gol do título mundial do clube do Corinthians, em 2012, com passagem pelo Flamengo, Guerreiro, Internacional e Havaí. Assinou com o Racing. Olha só, rapaz. O Racing, então, vai ter o Paolo Guerreiro aí contra o Flamengo, velho. Que coisa, hein? Outro jogador, esse eu não gosto. Marcelo Moreno. Esse é papudo. Desdenhou do Palmeiras lá em 2015, lá em 2014. O pai dele falou que o time dele, o filho dele não jogava um time pequeno. Esse é o Marcelo Moreno, que depois ficou jogando no Cruzeiro na Série B, né? É, que coisa, né? Como muda, né, as coisas, né? Logo após o sorteio que colocou o independiente Del Valle no grupo do Corinthians, Marcelo Moreno, anunciado como reforço do time equatoriano. Vai jogar no Del Valle. Ele tá velho pro Del Valle, hein? Del Valle tá mudando de perfil. Del Valle, geralmente, é um jogador mais novo. Os caras que correm bastante, né? E o Moreno lá, que louco, né? Outro jogador, esse é velho, velho. Ele não é o Barcos, velho. O ex-título do Palmeiras, o Pirata, jogava muito, velho. Ele é conhecido por ter defendido o Palmeiras. E o Grêmio, que o Palmeiras trocou ele pelo Grêmio, trouxe uns 5, 6 jogadores. Tudo ruim naquela época. Um jogador pior que o outro. Tó de Leandro, que era uma promessa, uma bosta de jogador. Veio a troca do Barcos. O Grêmio tá devendo jogador do Palmeiras até hoje. Em troca do Barcos. Eram 5, acho que vieram só 3, né? Deus me livre. Mais 2 ou ruim daquele jeito, não precisava de mim, não. Então ele vai jogar pelo Aliança Lima do Peru. Ah! Tá lá o Hernan Barcos. O Cueva, esse também é famoso. Jogou xinocurita, né? Na São Paulo e Santos, né? Jogou. Assinou com o Aliança Lima também. Vai estar aí nessa... Nessa libertadora. E o Nátio Fernandes, River Plate e Atlético Mineiro, voltou aí, né? Pro River Plate, né? É. Deixou o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, acho que não pagou, né? Não tava pagando. E voltou pro River Plate, né? Volta de volta, atrás de volta. Outro jogador. Yoshimar Yotun. O Yotun atualmente defende o Esporte Cristal do Peru. Comandado por Thiago Nunes. Ex-técnico do Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio e Ceará. No Brasil, defendeu o Vasco. Esse eu não conhecia. Confesso. Não conhecia. Romulo Otero. Otero. É um dos reforços do Alcaz. Que estreia na libertadora neste ano. No Brasil, destacou pelas batidas de falta. E jogou por Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza. Emiliano Vecchio. Esse eu não lembro, tá? O Vecchio teve uma passagem pelo Santos. Está nessa Copa de Libertadores pelo Racing da Argentina. Que vai enfrentar o Flamengo, né? O outro é o Martins Silva. Epa, esse é o goleiro, né? Ah, Martins Silva, goleiro do Libertadores do Paraguai. Vice-campeão com o Libertadores de 2013. Martins Silva está no clube do Paraguai. Que deixou, desde que deixou o Vasco. O goleiro é o capitão e os líderes da equipe. Roque Santa Cruz. Esse é nome aí, meu. Roque Santa Cruz é velho, cara. Pô, amor de Deus, né? Ainda não perdeu os chuteiros e segue no Libertar ainda. Está defendendo o Libertar lá. É Hidro lá, velho. É grandão, né? Mas, nossa senhora. Tem mais, velho. Ivan Pires. É, lista de medalhões do Libertar para essa Libertadores se encerra com Ivan Pires. Lateral teve uma passagem de pouco destaque pelo São Paulo. Não lembro dele. Amém? Isso é ruim, né? No São Paulo. Jonathan Gomes. Em São Paulo, CSA. Também não lembro dele. Jonathan Gomes vai no Racing na Argentina. Sonosa. Esse eu lembro. Sonosa. Esse é bom. Ele jogou bem aí, tá, né? Ele tinha passagem pelo Corinthians do Fluminense. Voltou para o Independiente Del Valle. Pelo Clube Meio Campista. Inclusive, conquistou a Copa Sul-Americana em cima. Nossa, São Paulo. Soberana. Tricampeão Mundial. Salomão Rondon. Ele que é esse, né? Ele não conhecia. O maior artilheiro da seleção Venezuela. Voltou para o futebol sul-americano recentemente. Após anos na Europa, fechou com o River Plate. Olha. Jogará contra o Fluminense. O River Plate está pegando uns caras velhos também, hein, mano? Sérgio Romero. Goleiro. Olha. Vice-campeão do Mundo da Argentina em 2014. É o goleiro titular do Boca Júnior. É. O Augustinho Rossail, né? Luísa de Víncola. Esse é velho também. Conhecido por futebol brasileiro pela Ponte Preta. É. E adversário do Brasil diversas, às vezes, pelo Peru. Lateral direito segue no Boca Júnior. Marcos Rorro. Também outro velho. Vice-campeão do Mundo da Argentina em 2014. Está no Boca Júnior. Pelo amor. Tem jogador, hein? Carlos Lampi. Goleiro. Titular da Bolívia ao longo dos últimos anos. Lampi defenderá e enfrentará o Palmeiras com o Bolívar. Então está no Bolívar. Mais algum não. Acabou o jogador. Teca em fim, hein? É jogador pra caralho, velho. Então é isso aí. Vai ter muito medalhão aí nessa Libertadores pra gente ver. Beleza? No mais tranquilo. Tamo junto. Até mais.